86 anos de muita história para contar, o seu Luiz, que é gaúcho, mas mora há 10 anos em Tijucas do Sul, foi maquinista, participou da formação de importantes estradas do nosso país. Homenageado nas empresas que trabalhou, é chamado para dar uma mão até hoje, mesmo aposentado. Tudo isso graças ao excelente serviço prestado. O Jornal Repórter foi conhecer essa história bonita nessa semana. Minha vida foi andando muito pelo próprio Brasil e muito mais fora do Rio Grande do Sul do que no próprio estado gaúcho. Mas eu tenho um legado muito bonito no meu estado, Rio Grande do Sul, que eu nunca abandonei a cultura, as tradições gaúchas, que sempre eu levo para onde eu vou, eu levo sempre minhas tradições, a minha mala com ponche, com tudo, tudo que eu tenho de gaúcho, eu carrego junto comigo, seja onde for. Então, eu sou um gaúcho, eu sou um gaúcho que eu nunca abandonei as tradições do meu estado. Então, eu já viajei trabalhando pelo Brasil praticamente todo, e construindo obras de terraplanagem, rodovias, hidrolétrica, que tem várias no Brasil, eu construí, eu dei a construir quase todas. Então, esse é o meu legado profissional, né? Então, hoje a gente está aposentado, hoje eu estou só descansando o meu tempo que me resta. Como é que o cara perguntou para mim esses dias se eu estava trabalhando? Eu falei porque eu estava mexendo com areia, né? Ele perguntou, tem depósito de areia? Não, eu estou mexendo com areia na praia, né? Então, é bem melhor mexer com areia na praia do que depósito de areia, né? Eu vou nos bailes na região toda aqui, nós vamos, eu e a minha companheira aqui, que é inseparável, né? Então, nós vamos nos bailes, ela veste o traje dela de prenda e eu de gaúcho, e nós entramos no bailes dançando e saímos dançando. Se tiver que ter que fazer banco para me sentar, perdeu o tempo, porque eu não vou no bailes para sentar não, né? Então, eu só vou para me divertir, sempre levando meu chimarrão, esse aqui, sempre que eu chego em determinado lugar, a erva de chimarrão não é boa, né? Então, eu carrego. Essa erva de chimarrão que eu tenho aqui é do Rio Grande do Sul, fabricada em Erexi. Nesse trabalho todo, o seu Luiz chegou a conhecer o ex-presidente Juscelino Kubitschek, e até o transportou em um trator de esteira. Também participou da construção da PR-40, que vai de Goiás à Brasília. Ele conta essa história toda com muito orgulho. Eu tenho mais de 50 anos de obras que eu trabalhei, né? Com 86 anos, faz pouco tempo que eu parei de trabalhar, né? Os empresários me chamavam para trabalhar e me ofereciam até um bom salário para me trabalhar. Como eu tenho saúde e gosto de trabalhar, eu ia trabalhar para mim, eu estou fazendo memorização, né? Fazendo terapia. Então, essa é a história de um cidadão bem vivido, né? Porque sempre adorei viver e deixar os outros viverem. Se eu não posso ajudar, atrapalhar também, não, né? Isso aqui é uma réplica de um trator de esteira, né? E aqui diz Camargo Correia, né? Então, esse aqui, essa réplica, esse simulato, eu tirei com o melhor no desempenho, no curso de supervisor, né? E que não é pouco, mas era nos concorrentes bastante grande e eu fui, tirei o primeiro lugar, né? Porque eu fui lá para trabalhar, não fui brincar, não, né? E é um legado que o senhor deixa para os seus filhos, assim, de bom exemplo, de trabalho? É, na verdade, os meus filhos estão todos empregados, todos, não pegaram todos, não foi o estudo de engenharia, mas todos têm para sobreviver do trabalho deles, né? Tem o filho que tem uma, como é que é? Uma imobiliária, né? Tem o filho que tem imobiliária em Arapongas, vai muito bem. Eu trabalho na empresa lá em Mato Grosso, é, e tenho um filho no Japão, tenho uma filha em Portugal, é, e os outros estão por aqui no Brasil mesmo, na região, né? Por que que o senhor escolheu morar aqui em Tijucas do Sul? Olha, na época que eu não estou me lembrando, mas foi em 90... 95, mais de novo. Ano 95. Eu vim fazer um trabalho, uma reabertura de uma estrada aqui que vai para o Postinho. Eu vim com a patroa fazer uma reabertura, o melhoramento da estrada que vai de Tijuca para Postinho. Aí do Ambrosa para lá foi feita uma reabertura, né? E eu morava em Curitiba. E daí eu gostei daqui, né? Pensei, aqui é um lugar para a gente ficar tranquilo, né? Aí dei uma volta, achei essa casa aqui em fase de construção. E dizia uma placa, vende-se. E eu comprei a casa, terminei de aprontar a casa, que até o Carlos, o Carlão morava aqui do lado, eu bati muito nos martelos aqui, atrapalhando ele, né? Então, eu terminei a casa e falei pra morar aqui, eu adoro morar aqui, viu? Eu gosto, é a Tijuca, eu adotei para viver o meu tempo todo que me resta, né?